Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vou estar trazendo um vídeo aqui Pra quem tava no Instagram... Tudo a ver o erro no nome No Instagram, já viu que eu coloquei um story dessa caixa aqui que chegou pra mim Do Youtube E hoje vou estar brinquei com ela com vocês Mas antes, se inscreva no canal, né? Mas não vou ficar falando muito, eu só vou falar bem Na verdade eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal Que tá me ajudando aí, que tá gostando do conteúdo, que tá gostando das miniaturas Que no dia que eu tô gravando esse vídeo Foi ontem que eu bati sem inscrito E hoje chegou... Essa caixa aqui, então o que será que é? Vamos abrir O que que a gente vai usar? Um estelete Com a ponta quebrada Que eu não sei se corta Eu só peguei ela, mas não testei Então deixa eu diminuir aqui a ponta E vamos ver se eu vou cortar aqui O que que rapaz não quer cortar? Aí foi Aí Dá pra ver alguma coisa ali dando Agora tem que cortar aqui as bordinhas Eu tô corretando aqui Rapaz, não sei se é uma eu pra corretar só Eu pra corretar só Eu pra corretar eu sou ruim galera Não tá corretando aqui Rapaz, mas é fácil arrancar a fita do que é corretar Mas é o melhor fazer assim O que será que é hein galera? Eu não sei o que que é Lá no Instagram Lá que vocês colocaram Lá no Instagram Já vi que tem umas pessoas que já acertaram o que que é Rapaz, que estelete é ruim Não sei se é o estelete que é ruim Isso é eu que sou ruim Fechando Pronto Levantar abrindo Levantar abrindo Não sei que lado que é Levantar abrindo Hum, corretou ok Deixa eu só pegar assim na história da mão É isso, vamos abrir aqui Youtube O que será que é galera? Só um papel escrito no Youtube O que que é isso aqui galera? Eu vou colocar uma cartinha Eu vou colocar galera Vamos ler Vamos ver Parbéns por chegar a 100 inscritos Seu conteúdo de novo Eu deixo 100 pessoas satisfeitas Atenciosamente Rai nos frei no maile maile Céu Youtube Caraca galera Será que é uma placa? Nossa cara, o que será que tem aqui em baixo? Hã? Vamos tá arrancando esse papel aqui Nossa galera Eu vou até arrancar o sonoro do tripé galera O que que será galera? Eu até tirei do tripé aqui agora Vamos ver o que que Tá, vamos tá voltando aqui galera Vou até gravar aqui galera O que que será que tem em baixo daqui galera? O que que será que tem em baixo daqui galera? O que que será que tem galera? Vamos ver aqui galera É já li né? Eu dei uma pausa aqui no vídeo O que que será que tem? O que que será que tem? Ah não galera Não é o que eu tô pensando galera Não é o que eu tô pensando galera Galera Aqui não tem mais nada Galera É a placa do Youtube galera Galera Tá abrindo aqui em pé aqui que agora com a mão aqui é difícil Nossa galera do céu que da hora Deixa eu ver se eu tá Então vamos ver se eu tá Algo que nem pegando a mão aqui Galera 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 E olha aí galera Tô deixando de pé a placa do Youtube Que da hora galera A placa de 100 inscritos Tô tentando pronunciar Não vou falar Traduzir né Não lembro mais a tradução galera Mas se eu não me engano é Apresenta Lubeto Caetano por passar da marca de 100 inscritos Alguma coisa assim Não agradeço não Apresentamos a Lubeto Caetano por passar de 100 inscritos Muito top né galera Olha que da hora galera Coloca aqui do lado Se inscreva no canal Deixa o like Ative o sininho Notificação pra não perder nenhum vídeo Muito legal né galera Lindo demais Aqui ó Caixa aqui ó Plástico Gostei dessa cartinha galera também Ai que da hora galera Que veio Que veio Youtube Não é uma zoeira Não é uma zoeira Não é uma zoeira Eu que fiz a caixa Eu que fiz a placa É de madeira Aqui atrás de sem pintar Caso eu fosse colar na parede O celular pode filmar galera Não sei onde que eu tava Então é isso galera Uma zoeira não né galera Espero que foi um negócio legal Eu vou deixar isso daqui de recordação né galera 100 inscritos né galera Muito top galera 100 inscritos Eu criei o canal Pensar que tipo assim Eu ia ter tipo uns 20 10 inscritos E já estamos com 100 galera Quem sabe né Não consegue ainda mil esse ano Difícil Mas não é impossível Então é isso né galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Segue no Instagram E é isso galera Se for vídeo Essa daqui é a placa A cartinha A caixa Youtube Essa caixa deu trabalho pra fazer hein E é isso galera É isso galera Essa daqui é a placa Essa pala E pula E pula